Música No início de junho do ano passado, a Associação da Indústria Papeleira, agora designada BEOND. Forrest Fibas From Portugal anunciou em vídeo ter promovido a iniciativa demonstrativa a renascer pedrógão. Música Apresentou como uma iniciativa emblemática no país, de gestão florestal exemplar, baseado num processo rigoroso e com o apoio técnico continuado. Música Música